Humberto, olá, muito boa tarde pra você que tá em casa, nosso Vermais desta sexta-feira. Tá começando e a gente também te conta como vai ser o dia de pet verão. Acontece amanhã em Curitiba, com feira de adoção de animais e até reiki pros bichinhos, hein? A Pauline Machado, ela é organizadora desse evento aí, já já. Ela vai explicar direitinho pra gente, que aliás vai ser super especial. Um encontro muito especial tá marcado pra esse sábado, ou seja, amanhã aqui em Curitiba. Olha só, é o evento dia de pet verão. Ele vai reunir toda a família com feirinha de adoção de animais, tem espaço pra criançada brincar, tem gastronomia e participação ao vivo do programa Rique Mais Pets. Presta atenção. O Diego, a Angelina e o Branquinho já estão à espera de uma nova família. Eles foram resgatados das ruas, estão entre os 20 cães que estarão pra adoção na primeira-feira, dia pet verão, que acontece no próximo sábado na capital. A adoção é o processo final do resgate, né? Então, se não tiver adoção, não tem por que ter o resgate. Então, os animais que virão são todos oriundos de abandono, maus tratos. Teremos filhotes de dois meses a adultos de quatro anos. Então, que passaram por diversos traumas. Alguns foram simplesmente abandonados numa caixinha na chuva, outros foram jogados dentro de valeta, outros tiveram que passar por cirurgias, enfim. E vamos trazer cães que nós retiramos de casa de acumuladores. O evento, que é de graça e com atrações pra toda a família, será na área externa desse restaurante em Curitiba. O cardápio será feijoada com direito à música ao vivo. Tem gente que vem com os animaizinhos aqui almoçar, só que eles almoçam no espaço externo, no nosso deck, né? Então, assim, nós nos sentimos confortáveis e a gente apoia muito esse tipo de causa. Além da adoção de cães, também será feita no espaço a microchipagem de animais, um serviço gratuito. O microchip é um dispositivo eletrônico que tem a principal função identificar de forma permanente e inviolável cada animal. Seria similar a um RG, com a particularidade que depende de um leitor, de um scanner, pra que o código seja reconhecido, né? Então, cada animal, cada microchip, possui um código único e exclusivo, vinculado ao nome do animal e aos dados do responsável por aquele animal. Venda de produtos pet, orientação sobre banho e tosa, também são entre as atrações do evento. Assim como a aplicação de reiki, uma terapia japonesa que ajuda a aliviar dores crônicas nos animais. Esse é o único atendimento que tem que ter hora marcada. Ele traz a calma, alívio da dor, ele atua a nível energético, combater as doenças. Então, só tem benefícios. A gente vai fazer, no final do evento, o programa RIC Mais Pets aqui no DEC. Então, com as pessoas que estiverem aqui, vão poder participar do programa ao vivo, com toda a equipe. Tem o Espaço Kids, tem o Hugo Jorge, que é o nosso gato, mascote do programa, também vai estar aqui fazendo a alegria das pessoas. Então, é um evento bem bacana, que interage bem, pra que as pessoas tenham um convívio melhor com os animais. Que legal, né, gente? Pra marcar a sessão de reiki aí, é só você acessar o WhatsApp, neste número de telefone que tá aparecendo aqui no seu vídeo, tá? Aqui na tela. O dia de pet verão é amanhã, como a gente reforçou, nesse sábado, então, das 10 da manhã às 5 da tarde, no restaurante Jardineiro. Ele fica lá na Avenida Manuel Ribas, 227, anote aí, é no bairro São Francisco, é aqui em Curitiba. A entrada é de graça, mas quem quiser ajudar, né, pode colaborar, sim, com pacotes de ração pra cães. E pra falar mais sobre esse dia especial, eu recebo aqui no estúdio agora a Pauline Machado. Ela que é apresentadora do RIC Mais Pets. Seja muito bem-vinda, Pauline. Muito obrigada. Pauline, que graça. Bom, como é que vai ser esse dia? A expectativa tá grande, né? Todo mundo, como é que vai ser a adesão aí? O que vocês estão vendo aí, na prática? Tem muita gente ligando o RIC. A gente ontem tava com os horários desgotados. Jura? A gente conseguiu mais uma veterinária que vai ajudar a gente. Então, podem ligar que ainda tem vaga pro RIC amanhã. Ai, que beleza. A gente abriu mais, porque teve muita procura mesmo. Gente, e o RIC, como é que funciona, hein? Você tava me dizendo que gato não é conveniente levar nesse tipo de evento, que gato não é que nem cachorro que fica na colheria, etc. É, o gato a gente pede pra que as pessoas levem ao evento, são bem-vindos, mas pra receber o RIC ou a microchipagem. E sempre dentro da caixinha de transporte, se possível, além da caixinha de transporte, com uma coleirinha, porque eles ficam muito assustados. E podem fugir. Pode fugir, a gente não tem controle. O gato, ele é muito independente até nesse momento, principalmente na hora que ele tá assustado. Então, a gente convida as pessoas pra levarem os cães pra passar o dia conosco. A pessoa pode almoçar, sendo que o cão vai poder ficar só na área externa do evento, não é na rua, mas na área externa do próprio jardineiro. Tem um deck maravilhoso, com espaço, com uma feira cheia de serviços lá, pra todo mundo que tem pets. Maravilhoso o espaço. Que interessante essa feira, inclusive, vende de tudo. Não só produtos pros animais, mas vai ter lembranças, né? Canequinhas, camisetas. Isso, a gente tem o Projeto Ajudei, que é a ONG que vai levar os 20 animais, cachorrinhos, pra adoção. Eles têm a lojinha deles, com camisetas, com canecas, com eco bags, com almofadas. Então, a pessoa pode levar a lembrança pra casa também e ainda ajudar. Isso que eu ia perguntar. E essa renda é revertida, provavelmente, pra eles, pra ajudar com esses animais todos, né? Exatamente. O custo que eles têm. E, além disso, a gente tem também uma barraquinha, vai ter uma barca de bijuterias, que também a renda vai ser voltada pros animais. A gente vai ter informações sobre banho e tosa, porque as pessoas acham que no verão sempre tem que tosar e, às vezes, não é bem assim. Não é bem assim. E aí, são voluntários que vão estar lá, esses veterinários, pra auxiliar, pra passar essas informações? Sim, todos voluntários. Assim como a Silvana falou sobre a culinária, que é feita com amor. Isso. Esse evento tá sendo feito com o maior amor do mundo, por todas as pessoas que estão envolvidas. Toda a equipe do RIC Mais Pets, eu que apresento, junto com o Hugo Jorge, que é o nosso gato, mascote, e os veterinários, o professor Uriel, o André Richter, que são uns veterinários que fazem parte da bancada comigo no programa, também estarão presentes. E, ao final do evento, a gente vai fazer o RIC Mais Pets lá. Lá direto? Lá. Eu até ia perguntar agora pra você, quem quiser assistir o RIC Mais Pets, vai pro ar quando? Como que a pessoa acessa? O RIC Mais Pets, ele é transmitido ao vivo, todas as segundas-feiras, às 19h, no Facebook, na página do Facebook, do portal RIC Mais. Então, não é no portal, é no Facebook do portal. Ah, o Facebook. Agora, sábado vai ser só pra quem estiver lá. Ou seja, quem estiver lá é que vai ter esse programa, não vai passar então ao vivo. Amanhã não vai passar. Ele vai ficar lá pra quem estiver presente, portanto. Amanhã é uma oportunidade de conhecer a gente pessoalmente, de tirar foto com o Jorge, de ouvir as orientações. O tema amanhã vai ser sobre esse impasse, essa polêmica de um projeto de lei nos Estados Unidos, que está falando que podem prender os tutores de cães que latem muito. Então, o que você pode fazer pro cão latir um pouco pouco? O que faz ele latir? Entendi. A gente vai ter especialistas em comportamento animal pra falar sobre isso, pra explicar por que o cão late, além do devido, digamos assim. Até o rei que pode ajudar, né? Sem dúvida. Cães ansiosos, nervosos. É uma técnica que acalma, que relaxa. Olha que interessante, né? E todo mundo passa por isso. Quem tem animais de estimação, a gente não tem como segurar o focinho deles e falar, não late, o vizinho vai reclamar, não tem jeito, né? Não tem. Então, a gente tem que fazer esses cuidados aí básicos mesmo. Tem que procurar entender, né? Por que ele está agoniado ou estressado. Mais uma vez, só pra reforçar o horário, é a partir das 10 da manhã? 10 da manhã até as 5. A feirinha de animais, quem quiser adotar, é até as 16 e 16 às 16h50, a gente entra com o programa e fecha com chave de ouro. Que maravilha! Sucesso pra vocês, viu? Fico admirada com o trabalho de vocês. Parabéns, viu, Pauline? Muito obrigada, Valquíria. Obrigada a você.